Oi, sou Contardo Caligaris, criador e diretor-geral da série EPSI da HBO. Estou aqui para convidar vocês para o nono episódio. O tema do nono episódio é um pouco surpreendente. Alguns colegas vão achar até francamente estranhos. Mas não se esqueçam que... Eu não vou dizer qual é o tema, vou deixar vocês descobrirem. Mas vou dizer pelo menos isso. Não se esqueçam que, desde sempre, a maneira mais espontânea de a gente imaginar o que é e o que seria a doença mental grave ou não é pensar que alguém foi possuído. A maneira mais simples de entender por que um adolescente ou uma adolescente começa a gritar e a quebrar louça é que ele ou ela foi endemoniada. A possessão é um modelo de explicação mais tradicional do sofrimento e da doença mental. É só isso. O resto vocês vão ver. Só posso acrescentar que eu tive um querido amigo que era padre dominicano como um amigo, um novo amigo de Carlo Antonini, que aparece nesse episódio. E eu espero que vocês sejam bons de latim, porque, em grande parte, o episódio é em latim. Não se preocupe. É legendário. Domingo que vem, às 22 horas, o nono episódio na HBO. E aí E aí